salve salve galera do BF, bora para mais um gameplay aqui no BF1, e bora menino que a bala aqui já tá cantando viu, aqui já é o segundo mapa que eu jogo, já deu uma esquentada agora bora plantar bala, ó o primeiro aí, vai comendo inseto, opa vou ficar aqui intocado que vai que passa mais um laranja aí né, eu com o truco, esse é do meu time, é galera, bora invadir, bora invadir, desculpa, o negócio aqui tá Babilônia viu parceiro, se toque aí, se toque aí, ô eita eu vi viu menino, dobrando a carreira aí, vai comendo aqui essas pitomba, porra pelo amigo, eu aposto que tá na costa, ó tô dizendo, inseto bem tocadinho ali, ó ó mala, vai morrer, cai inseto, o truco derrubei os dois, meu irmão tem um rabo dessa fumacinha verde aí velho, vixi compadre, derrubaram o prédio aí viu, peraí laranja, faleceu, lá embaixo, lá embaixo tá feio, bora parceiro, bora invadir, bora invadir, ó o maleio, o maleio, o maleio, ó, por conta da casa, vai comendo inseto, deixa eu carregar aqui o tamborzão aqui, o mala ali vai morrer, ô, tinha dois velho, eita meu irmão, tá queimando aqui o soldado, bostei, deitei, deitei pra apagar, cadcai aqui, opa, ó o maleio, ó o maleio, tem dois, tem dois, ó, o truco, segura aí parceiro, opa, mais um aqui, é nóis, é do pinote, ó o mala deitado ali, vai rodar, vai comendo, Lucas, é o Lucas Daniel, salve aí irmão, ô bicho, esse fogo aqui é osso, o cara pisa aqui, ó o mala ali, vai levar também, catita, vai ficar, pô, inseto, e não vai me matar, vai levar, viu menino, eita, compadre, ali tá sujeira, viu, bora, bota o chifre aí menino, então senta o dedo nessa porra, o truco, eu tentei mais de um ali, bicho, vai comendo Lucas, um já foi, cadê o outro, eita, vou matar o nego, saindo do pinote aqui, tu tá levando comigo, bicho, é osso, cadê o cara que tava aqui, véi, seu serroela, eita, meu irmão, ele tava nesse, nesse tram bem aí, do tempo do ronca aí, que diabo é isso aí, véi, desce daí, mala, bora, vai comendo, David e William, eita, vem dois malas aqui, um vai ser meu, ô, chegando junto, parceiro, tô chegando junto, ó, mala aí, ó, cadê o outro, véi, tá ali, tá ali, tô meado, vem, anda, anda inseto, se me perturbar demais, eu mato também, vai comendo, William, vou recarregar aqui as baterias aqui, bicho, que, tô só com dezessete, saúde, mano, tá enchendo agora, tem um mala bem ali, é a minha direita, ó, ó, agora dá certo, bora, vamos chegar logo na voadora, bora, parceiro, bora, invadir aí, tem um mala vindo lá embaixo, ó, os caras tão quebrando tudo, véi, bora, mão na cabeça, bandido, cadê o cara, bicho, cadê o cara, véi, o que ele ali é doido, ó, vem insetando, opa, duas kills, eita, lá embaixo tá inflamado, calma aí, vamos pro carro, vou carregar aqui o bagulho aqui, aliás, naipada no oi agora, pra deixar de ser mala, ó, inseto, fiquem quietinho aí, parceiro, que eu não acerto assim de perto não, olha aqui o mala, bicho, vai comendo, pinho, pra que é que serve esse bagulho aqui, bichinho, peraí, isso lá mata ninguém, só faz muita fumaça, véi, olha aí, não, isso aqui não dá certo não, tá ligado, vai, vem, não dá certo não, vou matar ele aqui, ele me viu não, tá belezado, peraí, fica quietinho aí, fica quietinho, toma, vai comendo, pinho, pinho moscou, ó, obiou, parceiro, vai rodar, o mala aqui, vem com tudo, entra, toma, ô, deu sorte aí, o mala aqui, o mala, o mala, o mala, o mala, o mala, vai comendo, Lucas Daniel, eita jogaram diabo assim, bicho, toma o mala ali, quebra, o lazarento, o lazarento, tchau, embaixo tem que ir lá, embaixo tem que ir, ó, e vai comendo, David Essa fumacinha é osso, vai derrubar esse malo aqui, espera aí Mata, aqui tem coragem Vai comendo, Ricardo Pô, bicho, a tia com essa máscara aqui é osso, véi Bora, 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 que a bala tá comendo, vai comendo Eu tô de saco cheio Ô, vacilei aí, cortinho de novo, véi Bora, parceiro, vai, 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 toma o malo aqui, vai rodar Vai comendo, pinho, levanta daí, inseto Desculpa aí, irmão Eu vi uns papou com o vídeo daqui, bicho, vai levar Dois a um, né Mata Morre, inseto, ainda tem bala aqui que sobe, pode correr Vai comendo, não sei quem Vem tranquilo, olha pro duelo Vai comendo Eita, meu irmão, vou matar o negro, eu tô miado já Sai no pinote, sai no pinote, sai no pinote Corre Tá, meu irmão, sabia que ia cair, véi, dá ranão Esse aqui vai comer uma chubatada tão cega, mas nunca mais sei na vida dele, ó Toma Ô, bicho, escapou, agora escapa dessa Vai comendo, Fabrício, tem um malo aqui Tá, já era Toma o malo aqui, bicho, cadê ele? Já achei, certo Vai comendo, t-bagzinho Eita, bicho, caveirão aí, ó Tentar dar menos uma nele, ó Errei, véi Tentar de novo, o negócio tá muito longe agora Ui, o malo passou aqui, é doido Segura Vem cá, menino, vai morrer na bala mesmo Porra, não faço mais amizade com vocês, não Sempre tem um costa, quer ver? Ó Vem, cavalo, vem, pode vir Eu quero ver se tu é brabo mesmo, toma Caralho, maluco é brabo Bicho, como é que esse cavalo não morreu? Esse cavalo não é dessa terra aqui, não, viu? Bicho, ficou com sete de saúde Aguentou uma lenhada dessa, meu irmão Nã Cavalo é de aço, é? E aí, galera, vamos deixar no like aí, viu? Deixa o like, tamo junto, é nóis E bora pra guerra Bora, soldado, bora BF1 é top, hein? Vou ver se eu consigo gravar uma Gameplay também aí no BF5 Só, bicho, que no BF5 eu vou dizer Bicho, no BF5 eu ainda não peguei a manha de atirar o inseto lá embaixo Escapou, fedendo, hein? Derrubaram o negro, aí foi ele Pois é, bicho, no BF5 eu tô tendo dificuldade pra me Travar a mira no soldado, tá ligado? Eu atijo e saio bala pra tudo que é lado Bora, parceiro, deixa o malo aqui Cadê, cadê? Vem Corre Ô Costa Sempre é costa Vem, set, anda Se botar a cara vai morrer Vai cair Entra, vai roubar meio quilo aí, né, malu? Roubou É o tiro, cara O que que é meu? Vai comendo, vai comendo, vai comendo Você entendeu, velho? Porra, meu irmão, levei os dois, hein? Show Pô, eu peguei um de costa É, dois, ó Vai comendo o primeiro Corre, não, é certo? Fica aí Eita, teve um que foi dar balão aqui Cadê ele? Deve ter voltado Tá aqui não Porra, vem anda Eita, tá Babilônia, tá chapado aí Dá não Tinha mais do que dois aí Tô chegando, reforço Tô chegando, tô chegando Bora pra cima, parceiro O que é isso? Olha o malo bem aqui, bicho Olha que outro aqui, bicho Os caras aí atrás de vocês, ó Vixi Dinheiro é mais um malo ali, velho Onde é que tu vai, set? O truco, Lucas Daniel Segura essa Por aqui, por onde é que eu vou Por aqui Você vai morrer Ó o malo, vem, 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 vem Oh Deu sorte, pegou de frente, hein Pô, Jeff Onde é que tu vai, set? Da sua carreira E morreu Um kit sentinela está disponível Estão com a C A D E a E Vem, malandra Ô, bicho Travou aí, ó Travou Pô Foi a internet, galera Eu vou parar por aqui Deixa o like Tamo junto E é nóis Valeu Tchau